... 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 Agora você pode filmar a vontade Se ele cair não vai ser feito Ó, agora foi Tá dando de 10 a 0 É Dá nem Mas olha o pneu caralho O pneu Motocross E aí 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 Que cara, hein? Que cara, hein? De pé é direito pra cara, hein? Bora aí, gente! Bora!